Bem amigos e amigas, grande abraço, agora 10 horas e 2 minutos aqui na cidade do Ipu, interior do estado do Ceará. Nós falamos aqui diretamente do ginásio coberto Abdoral Timbó. Lotado o ginásio Abdoral Timbó, com a presença de várias autoridades, onde nós estamos mostrando aqui pra vocês a abertura de um evento muito importante, Educando pelo Esporte, projeto da Prefeitura de Ipu, onde nossos jovens estão sendo colocados, realmente, numa circulação. O que você está achando desse trabalho da Prefeitura? Qual é a sua? Tá bom, tá bom. Realmente é Duca? É Duca. Qual é o seu nome? Kennedy. Ítalo. Você vai praticar esporte ou vai só? Praticar cada vez, se puder, né? Você gosta de moda? Gosto, basquete, qualquer um gosta. Futebol. Você está mostrando esse trabalho da Prefeitura? Oi? Esse trabalho da Prefeitura é educação pra vocês, é melhor? É melhor. Meninos aí aprovando. A gente vai mostrando aqui pra vocês, aqui, ó. Obrigado, né? Mostra aqui, esse momento aqui, lotado. Com oferecimento de água mineral, brisa da serra, melhor do Brasil. Beba brisa da serra, beba saúde. E oferecimento também, de Tonimel Sorveteria, distribuído sorvete pra toda a região. Presença aqui de vários alunos, ginásio coberto de, realmente lotado. E eu queria que você colaborasse, me dizendo aí como é que tá recebendo o nosso som. Falar aqui com o professor César, o que é que você acha desse movimento? O que é que você acha desse movimento da Prefeitura? Você como o professor... Rapaz, é um projeto muito importante para o município, principalmente porque envolve crianças, jovens, tendo uma atividade que tira ele de tudo que é outra coisa ruim que possa ter, da droga, do vício, da bebida, de ficar em pé de barco. Então é uma parceria muito grande do esporte com a educação. Os meninos ficam felizes. O rendimento nas escolas muda. Tudo favorece na educação e na vida deles. E grande professor, obrigado, César. Olha, ali nós observamos a presença de secretários, a presença de autoridades, de vereadores. A presença do Sérgio Rufino, que é ex-prefeito da cidade. A presença do Zeca Rufino, vereador, fazendo a entrega de kits ali aos alunos. A presença também do Sérgio Rufino, do prefeito. E a presença da cúpula aqui da Prefeitura. Um momento importante aqui para a galera estudantil, para o público estudantil, para todo mundo aqui do IPU. Nós vamos tentar daqui a pouquinho conversar com o Sérgio Rufino e também com os secretários. Ali o Tião Rufino, ali o ex-prefeito Simão Martins, o grande secretário. A gente vai aqui, o Varagão, tem várias pessoas. Então nós estamos aqui, eu quero seguir a vocês. Assistindo aí, que por gentileza, me diga como é que está ouvindo minha voz. Está pegando minha voz direitinho para eu continuar o trabalho, mostrando esse momento para vocês. Vários alunos do IPU. O Ginásio Coberto Abdoral Timbal do IPU, que é um dos mais movimentados. E a presença também de vereadores e autoridades, a gente mostra daqui por outro ângulo para você. Um momento muito importante. E para nossa querida IPU, onde eu diria que você compartilha. Alô, Alfredo, com cuidado. João Paulo Ribeiro, assistindo aí a gente. Ô, João Paulo, está dando para eu ouvir a minha voz direitinho ou não? Fala aí só para me ajudar aí. Abre aqui do Simão. Simão Martins, esse momento, o que é que significa para a juventude e para o IPU? Simão Martins é ex-prefeito. O que é que significa para o IPU, esse momento? Fale sobre a juventude e para 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 a juventude. E para a juventude 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 e para a juventude. E isso repercute muito bem. Esporte é educação. Obrigado, doutor Simão. bulb, doutor Simão. Ex-prefeito. Gilvar Agão, que está aqui também. oferecimento de Tony Mel sorveteria, água mineral Brisa da Sérgio, vai esse momento você como secretário o que que vale sobre esse momento para o público, obrigado aí João Paulo pela sua colaboração, João Paulo Assino Bom dia Júnior Bom dia a todos os esportistas do município do Ipô Júnior, é com muita alegria que a gente vê uma criançada dessa participando de um programa desses esporte nas escolas, isso é muito importante e a secretaria de infraestrutura tem contribuído muito com isso acompanhando a manutenção que é feito nessas escolas durante toda a gestão do ex-prefeito Sérgio Rufino e agora dando continuidade também na gestão do prefeito Roberto, e aqui eu quero deixar os meus parabéns ao prefeito Roberto e a todos que compõem a secretaria de esporte, a secretaria de educação e a todos que fazem a gestão no município do Ipô um abraço a todos Obrigado Gilvan, tá aí Ô João Paulo, obrigado aí pela tua colaboração informando a gente como é que tá chegando o som aqui ó, vários alunos os alunos aqui presentes tudo bom? Você trabalha com eles? É, eu trabalho com eles Como é que eles ficam nesse período? Como é que eles visão com esse evento? Altamente ansiosos, né? Eu trabalho com 96 crianças no meu projeto graças a Deus estamos tendo a ajuda da prefeitura, né? De todo mundo aí tudo que vier pra nós é bom, né? Realmente é bom esse trabalho pra juventude? Com certeza, né? Porque eles desmobilizam os materiais que nós precisamos, né? Graças a Deus Obrigado, qual é o seu nome? Giovana E o nome do seu projeto? O nome da sua... Geração Show de Bola E onde é? Da exposição Mais conhecida como Loura Amém Loura, parabéns Tá aí a Loura aprovando aí o trabalho a juventude e é muito importante vocês do Ipô compartilhem que é muito interessante que a presença também vereadores autoridades, secretários Dortes, Moreira Furo Kites pra ajudar a entrega do entregue Kites a mais forte é, vamos aí, ó várias pessoas aqui presentes onde a gente observa a presença de vereadores e aí e aí o Edgazão aí, ó e a presença o Robério fazendo a entregue de Kites aí o Sérgio Eduardo, fala Eduardo Chimene sobre esse momento vereador bom dia Júlio Chimene momento muito importante aqui hoje o projeto aqui Educando pelo Esporte onde o prefeito Roberto Rufino tá aí tá aí investindo junto com o secretário Moreira Filho nós estamos aqui participando dessa linda entrega aqui dessa linda abertura que esporte você sabe que é cultura é arte é lazer e é vida é um momento muito feliz a gente tá aqui participando junto com nossos monitores são mais de 35 monitores e 500 alunos que vai participar desse projeto Educando pelo Esporte é um prazer aqui participar com o senhor obrigado aí o vereador Eduardo Chimene que também faz parte aqui do poder legislativo de IPU Kites estão sendo entregues a alunos monitor que está fazendo a entrega ali né dentro é Guilherme Guilherme dentro de cada dentro de cada kit tem o que dentro de cada kit bolas das modalidades que o núcleo tá cumprindo basquete vôlei futsal futebol obrigado Guilherme tá aí ó orientação aí do Guilherme cada kit sendo entregue às equipes o oferecimento de Tony Mel sorveteria sempre o melhor Cristian Pereira que a presença de autoridades presença de secretários valeu acabei esquecendo além de coletes de cones apito bomba para as bolas então tinha o kit completo valeu valeu obrigado muito importante mostrando aqui a presença aqui do Monga que é desportista e o Monga também dá valor ao esporte Monga você como vereador o que representa para o Ipo momento muito importante Júnior bom dia a todos os internautas que estão ocupando o trabalho é muito gratificante parabenizar o seu trabalho você como conterrâneo Ipoense muito orgulho é muito gratificante o esporte sempre procura tirar os seres humanos da ansiosidade das drogas é muito gratificante parabéns pelo trabalho aqui com o Zeca o Zeca que é o presidente da Câmara Zeca para você que gosta diz você que gosta de esporte que é ligado ao esporte e é vereador o que que representa bom dia Júnior bom dia cidade de Ipo aqui hoje está numa festa maravilhosa Júnior através dos jogos aqui na nossa cidade quero agradecer aqui ao nosso prefeito Roberto Rufino que sempre tem feito um trabalho com dignidade com perfeição através da educação e do esporte obrigado vereador ao grande Zeca Rufino aí o Serginho aqui presente também vereadores aqui presentes a gente já conversa está aí várias autoridades aqui gente movimentação muito grande aqui no ginásio coberto de nós vamos daqui a pouquinho conversar com o prefeito Roberto Rufino para falar conosco sobre esse momento a presença da imprensa Crisio Pereira você como radialista como impunência que é presente para ver um pouquinho só para fazer a foto depois todos poderão fazer isso também com seus monitores com seus vídeos e a prefeitura também com a Secretaria do Esporte está certo está certo esse projeto iniciou na gestão o Sérgio Rufino e o Roberto está dando continuidade um abraço são vários quadra as modalidades são eu não estou aqui no Esporte vem futebol de salão e outras mais que são mais e mais um abraço valeu Cristian Pereira grande figura humana e aí vereador você que gosta do Esporte o que representa o Brasil chega mais na perna Sérgio Rufino nosso líder também está por aqui vamos ficar na parte de trás aqui na Gredão vamos fazer uma foto bem bonita não pode existir Esporte e Educação nem a Educação vocês como então nós estamos aqui parabenizando a administração parabenizando a Secretaria de Esporte a Secretaria de Educação e através do prefeito pela iniciativa do governo agradecemos a todos os grupos aqui presentes nesse momento a primeira é a mesma ordem de chegar agradecemos a todos por ter convidados aos atletas o melhor desempenho do programa é de tudo pelo Esporte todos excelentes e a todos essa marginalidade através do Esporte da Educação a gente tem aí uma oportunidade de distanciar isso obrigado Ivan até o grande vereador Ivan Moreira com a gente ali o Tião Rufino também presença do Robério Mago da Notícia por aqui também meu amigo Mago da Notícia falar aqui com meu querido prefeito Robério Rufino Robério esse momento que você está motivando incentivando o Esporte como é que você está se vendo o projeto que foi lançado ainda no governo do Serginho né bom dia Júnior bom dia a todos os seus internados que estão a campanha através das redes sociais o segundo ano segundo ano do programa foi lançado no ano passado né beneficiando aí todos esses alunos de 6 a 14 anos que queiram participar do programa Educando pelo Esporte é beneficiando mais de mil alunos né com monitores com os núcleos gestores Serra Sede Sertão participando e é isso a gente tem que incentivar o esporte do nosso município procurar né sempre é tá beneficiando esses alunos que é o futuro da nossa cidade no futuro o evento vai até quando o prefeito o evento tem a duração de 4 meses 4 meses nesse período que vai acontecendo é prolongar um pouco são campeonatos são campeonatos são temporadas de 4 meses do programa Educando pelo Esporte é uma parceria da educação com a secretaria de educação com a secretaria de esporte do nosso município O Sérgio hoje está como o Sérgio hoje está como representante do Esporte do Estado como é que é aí O Sérgio ele está representando o que ele representa não só para o Estado mas para o nosso município né como uma pessoa que é ligada ao esporte que participou de esportes escolares como começou na CBDL na FURS Federação Cearense de Esporte Cearense e depois da CBDL Federação Desportiva de Esporte Brasileiro né então hoje ele representa o que ele representa tanto para o município como representa para o Brasil e tem feito esse trabalho muito bem graças ao trabalho e desempenho que ele vem ao longo do tempo Obrigado prefeito tem o grande prefeito aí o Leão aqui presente Valeu Leão querida Estou lá mostrando aqui ver se a gente consegue aqui entrevistar o Tião Rufino que está saindo ali e momento importante opa que o Tião aqui falar com o Tião aqui conversando aqui a vice-prefeita Otaneta fale sobre esse momento é muito importante para o município o lançamento desse programa né é do Chão que é do Esporte tudo é bom para os nossos estudantes isso que o Europa era que tenha pensado muito bem o objetivo do Esporte que é isso que nós queremos para o progresso do nosso município da nossa juventude muito obrigada é a nossa vice-prefeita Antonieta conversando conosco sobre esse momento presença o Sérgio já saiu ali os jovens já continuam aqui o Zeca Rufino está por ali também oferecimento de água mineral Brisa da Serra a melhor do Brasil Beba Brisa da Serra Beba Saúde Tony Mel Sorveteria Tião falar sobre esse momento aqui onde vocês estão realizando mais um evento importante para a nossa região Júnior esse é um momento esportivo educando pelo esporte parabéns já que a secretaria do esporte secretaria da educação parabenizar toda a gestão por esse grande evento né o esporte todo dia vai avançando mais inclusive os jogos escolares terminaram agora no mês passado onde o município se destacando também na no mundo do túmulo de medalha porque o município tem vestido no esporte os jogos escolares educando pelo esporte que é hoje certo nos campeonatos concorrentes toda a integração então parabenizar toda a gestão por essa evolução cada dia mais especial pelo esporte desejar aqui sucesso com todos os municípios e para o bem da secretaria do esporte a pessoa do Moreira que vem se destacando aí dentro da secretaria uma abraça a todos aí parabéns ao grande Tião que faz parte dessa história do IPU e a gente conversando vou conversar ali também com o secretário nosso secretário de esporte que é o Moreira filho Moreira falar aqui com o Moreira Moreira falar aqui sobre o momento aqui você como secretário de esportes vereador bom dia Júnior bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais é um prazer ter você aqui cobrindo nossa abertura o pontapé inicial do projeto adiante pelo esporte que é o projeto inovador aqui no nosso município onde estamos implantando 40 escolinhas nas mais diversas modalidades com toda a estrutura de bolas coletes material esportivo adequado para que eles desempenham essa atividade esportiva então pra mim a felicidade poder estar à frente aqui da secretaria de esporte nesse momento o momento que o nosso esporte cresce e agradecer mais uma vez aqui pelo seu trabalho de divulgação e parabenizá-lo Obrigado é o grande vereador secretário de esportes agora atualmente nosso querido Moreira oferecimento de MD contadores associados Júnior Ximenes direto de Ipú oferecimento também de Tony Mel panificador Alapaz amor em tudo que faz pães doces e salgados é na Alapaz está aí a Ana Nery presença de todo mundo aqui com a gente valeu gente nós encerramos aqui momento importante para o Ipú aqui no ginásio comédio compartilhe notícias compartilhe informação daqui a pouco estarei na Rádio Biapá valeu